Terça-feira, tempo nublado em Três Lagoas, temperatura mínima de 21 graus e a máxima hoje não passa dos 29 graus. Gente, dá pra acreditar? Logo Três Lagoas, né, que sempre é 39, 40, 43 graus, hoje a máxima por aqui 29 graus. E segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão é que o tempo fique assim o dia todo, com chuviscos a qualquer momento. Mas você que nos acompanha aqui pela nossa live e também pela TVCHD, canal 13.1, vamos dar um pulo lá fora pra saber como que estava o tempo hoje pela manhã. Olha só essas imagens, tempo fechado, céu fechado aqui em Três Lagoas, né, previsão de chuva a qualquer momento, chuviscos durante a manhã já tivemos, né, Ainda estamos no período da manhã, mas no início tivemos alguns chuviscos e algumas áreas aqui de Três Lagoas e o tempo fica assim, né, nublado durante o dia todo aqui na nossa cidade. Amanhã ainda temos tempo nublado, né, podendo chover a qualquer momento. Olha aqui ainda as imagens do nosso cartão postal aqui em Três Lagoas, né, nossa lagoa maior, pessoal, cuidando aí da saúde. Eu acho que cuidar da saúde com um tempo desse, gente, é muito favorável, né, porque geralmente o sol já está estralando às 5h30 da manhã. Mas essas então são as imagens pra gente falar de como que está o tempo aqui em Três Lagoas e amanhã, como eu estava falando pra você, continua nublado e pode chover a qualquer momento. O sol vem junto, né, pra deixar aquele clima abafado, mas ainda temos previsão de chuva. E como será que fica o tempo aqui na região leste, né, do Mato Grosso do Sul? Vamos conferir aqui no nosso painel clima, temperatura, chove ou não chove. Olha só, amanhã, quarta-feira, mínima de 21, máxima de 30 graus, né, ainda tem previsão de chuva aqui em Três Lagoas e em Brasilândia também. Água clara, mínima de 21 e máxima de 31 graus, chuva por lá também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 graus e máxima de 28. Por lá, a maior parte do dia, o tempo fica nublado, né, pode chover a qualquer momento, porém fica nublado na maior parte do dia. Paranaíba também, mínima de 21 e máxima de 28. E inocência, mínima de 22 graus e máxima de 29 graus.